Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é fone, essa aqui é brada O mais brabo de Arruano, só ele mesmo, Vídeo Alves Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade, eu Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade, eu Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade, eu Fico lembrando, tô rebolando Rebola Isso é o DJ do Melo, calma aí O DJ do Melo, calma aí O original Fico lembrando, tô rebolando Bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Bolando, não soltamente tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Bolando, não soltamente tô sentando A minha coitinha logo é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no bairro hoje Como de costume, né? Rebola, 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 Rebola Esse é o DJ de um belo, caramba Aí eu tenho a remember, MORGINAL Mas eu já não chamo mais Tu me chamou de boca Só to somo pra nossa gás Clufando no bairro Faço uma com os amigos Tu ligando toda hora Cadê você morreu? Já me cansei Nessa vida de casado Gosto de curtir meu barco, mas não baseado Última forma desse relacionamento, tô voltado pra putaria Se for do casamento, se for do casamento Não entendo, não entendo Não entendo, não entendo, não entendo Não vou matar assim, se ver se eu for mais me deixa crescer Não vou pensar que nunca vi algo assim Corpo de boneco, cara de francelana Corpo de boneco, cara de francelana Caralho, porcelana Caralho, porcelana Cance com calma, me deixa coisir Mas eu nunca vi a dança em PT Corpo de boneca, caralho, porcelana Peguei, vaguei, nem entrei O tempo passou, parei, vencedor Mais de uma vez Para se eu for menino, outro dia nem de presente Daí é bom, mais uma hora agora Quero uma viagem, deixa aqui em PT Daí é bom, mais uma hora agora Quero uma viagem, deixa aqui em PT Daí é bom, mais uma hora agora O astro do momento Porque eu sou assim com ela Porque eu só digo quando tome de tanta Corpo de calma, não se despeja Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre o passeio nada Teu tempo lá do que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobre o tesão que eu só penso em um senhor Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apagar Até pode me tirar A dor do meu palco vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apagar Até pode me tirar A dor do meu palco vai abandonar E eu, 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 eu Eu, 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 eu Me ligou de madrugada Falou que não foi essa a intenção Nós nenhuma troca de sentimento Lembrei daqueles momentos bons Comendo os bons, na sala cozinha, banheiro e no pastor Tu me pegou nos pais, me puxava o cabelo e mostrava quebrador Essa saudade do sabor, me pega vai, vai, me puxa vai, vai O antes do momento, me pega vai, vai Me bota vai, vai, me puxa vai, vai, que eu peço mais Me pega vai, vai, me bota vai, vai Me puxa vai, vai, que eu peço mais O meu meu morena linda, tá cor do pecado, cara Antisensual, gostosa do tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão Tu, 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 triste, tá cantando, tocando a melodia O baile de favela, o ritmo é assim A questão no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto, cafajé Esse é o Vitinho Alves, o maestro do momento Olhei, gostei, pisquei, cheguei, aproximei e me apresentei pra ela Um sorriu, fluiu, nós dois batiam Foi muito fácil entrar na mensagem Tá na cara dela, a maldade no olhar Bandida, bandida, bandida Eu não sou cadeira, mas tá doida pra sentar Em cima, em cima, em cima O poder, o poder, o poder, o poder, o poder Sempre é barra, chega a tela O poder, o poder, o poder, o poder Bebe água, respira e recupera O poder, o poder, o poder, o poder Bebe água, respira e recupera Esse é o Vitinho Alves, o maestro do momento E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, se ela volta, não vai ter E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, se ela volta, não vai ter E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, se ela volta Cara de baba, que minha nova luca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Poder, o poder, o poder, o poder Esse é o Vitinho Alves, o maestro do momento Me mandou embora, eu vou te contar Me mandou embora, me mandou embora Me mandou embora, é só uma entrada Mas eu não vim pra mim cá É só uma entrada pra dizer pra segurar Me mandou embora, me mandou embora Quem sou eu? Sou o bravo que passou, ela escolheu Ela nunca vai atrás E eu foda, é eu Apaixonada num pedaço meu Se prepara Eu vou te mostrar Se prepara Eu vou te mostrar Se prepara Toda pra se usar O Pedro cresceu e não tem que segurar Hoje nós falta um pouco, ela não pede pra parar É só uma entrada que o bebinho vai botar É só uma entrada que o bebinho vai botar Esse é o Vitinho Alves O maestro do momento Se prepara Toda pra se usar Marca pra nós te ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro Se quase eu jogo o rabo Sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, dá pra um rabo Se quase eu jogo o rabo Se quase eu jogo o rabo Sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, dá pra um rabo Se quase eu jogo o rabo Se quase eu jogo o rabo Sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, dá pra um rabo Pra cada quem via Esse é que tu gosta Pra cada quem via Esse é que tu gosta Bora, pra treta, bora O teu coração bateu Mas vai passar pra mim Bora, pra treta, bora O teu coração bateu Esse é o Vitinho Alves O maestro do momento Esse é o Vitinho Alves O maestro do momento O maestro do momento Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando, tô pra terra Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando, tô pra terra Todo show, ela está me querendo Sabe, sabe que o Pose É o cara do momento O muro da brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia tá rendendo Pode ver Eu tô voando alto Esse é o Vitinho Alves O maestro do momento Sigo na minha luta E trabalhando, tô pra terra Todo show, ela está me querendo Sabe, sabe que o Pose É o cara do momento O muro da brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia tá rendendo Pode ver Tchau